Boa noite, senhoras e senhores vereadores, servidores da casa e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob proteção de Deus e do povo itabiense, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do 1º ano do 2º bienio da 17ª legislatura e peço ao secretário para que faça a leitura da lista de presença para esse acordo para continuarmos com a sessão. Vereador Adelvan Aragão de Santos, presente. Cristiano da Cruz Santos, presente. Vereador Gerivaldo Alves Rezende de Júnior, presente. Vereadora Julice Lima da Silva, presente. Vereadora Josiane Brito Santos, presente. Vereador José Valtecio Rezende de Sá, presente. Vereador Marcelo Silva Mello, ausente com falta justificada. Vereadora Magna Josefa Santos Couto, presente. Vereador Murilo Rezende Santana, presente. Havendo um número legal de vereadores, daremos continuidade à sessão. Peço ao secretário para que faça a leitura da ata da 22ª sessão. A ata da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal dos Vereadores de Itabi-Segipe. A realizar-se aos 20 dias do mês de abril do ano de 2023, nesta cidade de Itabi, situada na Praça Francisco Vieira de Menezes, nº 1, centro, onde funcionam os trabalhos da mesma. Às 18h, na sala de sessões, compareceram os seguintes vereadores, conforme registro de presença. Gerivaldo Alves de Rezende de Júnior, presidente. Magna Josefa dos Santos Couto, vice-presidente. Cristiano da Cruz Santos, primeiro secretário. Marcelo Silva Mello, segundo secretário. Vereadores, Adelvão Aragão dos Santos. Murilo Rezende de Santana. Julice Lima da Silva. José Valtecio Rezende de Sá e Joseane Brito Santos. Expediente. Vereador Marcelo. Boa noite a todos. Com relação à segurança das escolas, o presidente Lula convocou uma reunião em que compareceram prefeitos e governadores. Assim, foi liberado R$ 3 bilhões para todos os municípios, que será investido em segurança nas escolas. Mas, para isso, precisamos que os pais façam sua parte também. Deixo aqui um pedido ao secretário de obras, que tem lâmpada de LED com problemas. Há exemplos de uma em frente à igreja. Vereadora Julice. Boa noite a todos. Parabenizo a equipe de enfermagem por ter realizado o mutirão com a população. Para a realização de exames de lâmina, onde compareceram em torno de 40 mulheres. Convido o secretário Lucas para vir à Câmara dar uma explicação sobre o colírio de glaucoma. Ordem do dia. Não houve. Explicação pessoal. Vereador Murilo. Agradeço aos colegas pela votação por unanimidade. Com o nome da rua, que se torna o nome do meu pai. Fico muito grato a todos. Sem mais para o presente, o presidente declara encerrado a sessão e o Cristiano da Cruz Santos, que lhe haveria presenteado, que será devidamente assinado. Ah, tem discussão. Vamos para o uso do plenário. Seu secretário, tem algum vereador que vai fazer uso do plenário? Vereador Murilo. Passa a palavra por 10 minutos. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, servidores desta casa. Eu volto aqui ao plenário para falar sobre o assunto. Eu já trouxe algumas discussões sobre a agência bancária do Banco do Brasil, na cidade de Porra da Folha, que também atende a nossa região quando é necessário projetos agropecuários ou empresas, indústrias para essa localidade. E hoje eu recebi aqui, fui contactado pelo ex-vereador do nosso senhor de Lourdes, o amigo João Paulo, de que estão se mobilizando para o retorno da agência do Banco do Brasil à nossa senhora de Lourdes. Nossa senhora de Lourdes era uma agência, depois passou a ser ponto do Banco do Brasil, e agora, e depois acabou, né? Tem um ponto Banco do Lourdes naquela localidade. E a nossa região, Itabi, Lourdes, Canhoba, até Gararu, usou-voia muito da agência do Banco do Brasil, do nosso senhor de Lourdes, ajudando no desenvolvimento do nosso município, por a cidade ser vizinha e tão próxima a 12 quilômetros. Então, o ex-vereador João Paulo conversou comigo para que eu pudesse trazer no plenário da Câmara Municipal de Itabi esta ideia e pedir o apoio dos nobres colegas vereadores para que, junto aos colegas de Nossa Senhora de Lourdes e demais regiões, se somar a essa luta para o retorno da agência do Banco do Brasil naquela localidade. Ele disse que vai começar as mobilizações a partir do mês de maio apenas, e eu retornei agora ele na conversa e disse que hoje mesmo já traria no plenário este assunto. Falei que os nobres colegas vereadores desta casa possam ir conversando com os nossos munícipes e se vale a pena ter essa luta para a agência do Banco do Brasil, de Nossa Senhora de Lourdes, que é claro que muitos vão concordar. Eu lembro que eu pequeno, meu pai tinha negócios em Nossa Senhora de Lourdes, com 10 anos de idade eu já ia lá depostar dinheiro de moto e voltava. E o povo de Lourdes vinha para Itabi, para a agência do Banco do Banese, como ainda acontece. Então faz com que a gente possa estar entre essas duas regiões, como as nossas cidades são pequenas. Quando quase houve o fechamento do Banco do Banese, no período legislativo passado, a gente falava sobre isso. Que Itabi tinha o Banco do Banese, Lourdes tinha o Banco do Brasil e Gararu o Banco do Nordeste. Infelizmente, Lourdes perdeu o Banco do Brasil, que deu esse choque aqui na nossa região, fazendo com que a gente tenha que se deslocar até Glória, para resolver assuntos do interesse do Banco do Brasil. Eu tenho uma empresa, um CNPJ, que muitas vezes eu tenho que receber dinheiro pelo Banco do Brasil, eu tenho que arranjar um amigo que tenha um Banco do Brasil, porque não é viável para mim ter que ir até Nossa Senhora da Glória fazer isso. Eu tenho um Banese que tem aqui na nossa cidade, mas caso tenha o Banco do Brasil em Nossa Senhora de Lourdes, fica com que a gente possa estar mais próximo para fazer esses negócios, sem contar com o desenvolvimento rural, que a nossa região vem alavancando bastante, e o Banco do Brasil, como tem várias linhas de crédito, ajuda o pequeno e o grande produtor rural a desenvolver a sua pecuária, tanto leiteira como na produção de grãos, que essa região vem crescendo muito. Então, a gente deixa aqui este anúncio, para que a gente possa contactar o nosso povo, e ele vai pedir uma moção, que a gente passe aqui nesta casa, e também, quem tiver amigos que tenha CNPJ, ou pessoa física do Banco do Brasil, seguir um baixo assinado, se juntando, se somando a essa região, para poder tentar conseguir de volta a agência do Banco do Brasil, a Nossa Senhora de Lourdes, e a gente conta com o apoio de todos vocês. Mas, muito obrigado. Não há mais, vereador, não. Desde já, vereador Murilo, já tem meu apoio. Quando você fala sobre o retorno da agência do Banco do Brasil, o que vem na minha cabeça já é os senhores, as senhoras que são aposentadas, e, às vezes, para receber o seu benefício, tem que se deslocar para a glória, para apropriar, porque, às vezes, os pontos não têm dinheiro para fazer esse pagamento. Então, é necessário para a nossa região que se abra de novo a agência do Banco do Brasil, em Lourdes. Não há ordem do dia. Vamos para a explicação pessoal. O uso da palavra por cinco minutos, sem parte e sem prorrogação, sobre o assunto discutido durante a sessão. Algum vereador? Vereador Adelvan, tem a palavra por cinco minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Como o vereador Murilo falou sobre a volta do Banco do Brasil, ou que seja uma agência, que seja um banco mesmo. Agência ou banco, não é? Agência do Banco do Brasil em Lourdes. Eu lembro que, criança, a Jaramataia, a Melancia, a Vazia Nova, as pessoas faziam, tipo, mãe dizia, eu lembro que mãe dizia, meu Deus, o povo faz filha para Lourdes, para o banco, e hoje já não tem mais esse movimento. E as pessoas têm essa recordação e têm bens dentro do seu próprio terreno, até terras compradas com os projetos que foram feitos no Banco do Brasil. O Banco do Nordeste é interessante, que tem, mas, assim, tem esse tempo de... que liberam dinheiro para a roça, o tempo para o pragado, para outro tipo de projeto lá. E o Banco do Brasil, ele sempre tinha essa variedade de projetos, de melhoramentos, que nós lá, como no interior, chamamos melhoramentos. E as pessoas têm muitas coisas no seu terreno, muitas... têm benefeitorias com esse projeto do Banco do Brasil. Então, tem meu apoio, sem dúvida, tem meu apoio. Passa a palavra, Julissa, por cinco minutos. Acompanhando o gancho da fala de Valdelevan, também eu faço uso do mesmo jeito. Quantas vezes as pessoas saem daqui... Eu trabalhei com cheques já de lá do Banco do Brasil. E fazia projeto, depósito. Quantas utilidades tem aquele... Não só como para a gente, que estamos aqui da Bíblia, de todas as cidades próximas, e até geração de emprego. Quantos funcionários que ficaram, que perderam o seu emprego. Então, assim, seria bem bom... Eu tenho uma palestra. Marcar palestras, reuniões com as cidades próximas, com os palestrantes, com as pessoas que possam somar, para que as pessoas entendam que o Banco do Brasil é uma precisão de muita utilidade em nosso lado de Lourdes, que é para servir a toda a nossa região. Tem mais algum vereador que vai fazer uso dos cinco minutos? Não. Sem mais para o momento, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.